O que você faz? Você põe ou o tarrinho ou o queijo no início da refeição. Porque é pesado. Se você quer ter uma refeição que vai se fortalecer mais a tua musculatura, o que você faz? Você põe o tarrinho no meio da refeição. Se você quer fazer com que o negócio que é verde, que está na tua frente, que você tem que comer, não agrave tanto o vácuo, você pega o tarrinho e põe no final da refeição. Mas o efeito que ele vai ter no teu corpo vai estar indo para o kaf, indo para o pita ou indo para o vata. Esse é o entendimento adequado para tu eu e Pedro. Não é o que você está botando, é aonde você está botando. Entendeu? Entendi. Então, se você pega, por exemplo, um guarda-sol e põe seis da manhã na praia, é diferente de você botar meio-dia, é diferente de você botar seis da manhã. É tudo guarda-sol e praia. É. Mas o efeito que está tendo de kaf, pita e vata, se põe, são diferentes. Então, é efeito que ele guarda-sol e tem é diferente. Entendeu? Entendi. Eu só não entendi qual é pra qual. No caso, eu me interessei por causa do pita. Tá rindo. Tá rindo é um bom companheiro. Tá rindo. Tá rindo. Ele é um negócio com o mesmo tempo doce, com o mesmo tempo amargo, com o mesmo tempo distingente. Ok? Então, teoricamente, ele é batata e ele, teoricamente, é vata, verde. Pelos burros. Ok? Se você quando tá rindo no início, você vai priorizar o efeito doce dele. O efeito nutritivo. Você vai ganhar peso. É bom pro vácuo, cara. É bom pro... É bom pra aumentar o kaf. Se você quando tá rindo no meio, você vai fazer com que a parte da digestão que gera músculo, que é a parte pita, a parte ácida, a parte proteica. Então, o corpo vai estar mais interessado numa digestão pita no tarrinho. Ok? E se você põe ele mais no final, ele vai ter um efeito anti-vato, no sentido de fazer com que aquela coisa que é muito vato, ele dê ou não enxugar, ele não dê, digamos, uma balançada no vato. Porque o tarrinho é pesado e oleoso. O vato é seco e leve. Então, ele tá diminuindo os atributos que eu gravo no vato. E se comendo os três? Oi? E se comendo os três? Se comendo os três, você corre num risco de ter uma certa grau de indigestão. Porque o teu corpo vai ficar sobrecarregado daquele elemento. Se você só comer tarrinho, na tua vez, e o teu corpo dá conta daquilo, não tem problema. Tarrinho é que nem o leite. Ele é relativamente um alimento completo. Tem yoke que só é esse alimento de leite. Não tô falando de leite de mercado, etc e tal. Mas o leite é a mesma coisa. Ele é doce e é distringente. Ele serve pra qualquer coisa, dependendo da forma como você quiser com ele. Tá claro? Alguma dúvida? Tudo bem? Você falou de determinar a impressão e, no caso, o vato é o hipertino. Queria determinar a crua? Não sei. A verdura cozida ou crua, dependendo do lado. Então, no geral, tudo que é cru é a distringente. Tudo que é distringente, seco, vata, é seco. Ok? Então, no geral, vato não vai se beneficiar de comidas cruzes. Muito menos germinadas. Certo? Então, crudivorismo. Comida viva, comida pra vida. Morando no Rio de Janeiro. Ok? No verão. Certo? Agora, a pessoa comendo, vivendo em Teresópolis no inverno, comer cru, não vai dar certo. Ok? Então, a ideia do Ayurveda é que cru é bom pra abaixar a tua temperatura e tirar a umidade do teu corpo. Certo? Cusido é bom pra aumentar a temperatura do teu corpo e levar água pro teu sistema. Aí, de curva, você é uma pessoa pensando que você vai ter que saber quando você precisa de um dia ou de outro. Certo? Vai ter dia, por exemplo, que você viajou 20 horas de ônibus e não sei o que, etc e tal. Você comer um negócio cru vai ser péssimo. Ok? Por isso que eu falo pra vocês. No início, a constituição pouco importa. Você precisa saber o que que teu corpo dá de desequilíbrio e não exatamente se você é vato que eu tô claro. Ok? Porque uma pessoa de constituição vato que tiver que ter desequilíbrio de vato precisa seguir uma alimentação antivata. Uma pessoa de constituição vato que tiver desequilíbrio de vato precisa seguir uma alimentação antivata. Isso tá claro? Ok? Ok. 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 Ok.